Olá e seja bem-vindo por aqui, professor Dari. Nós vamos identificar nesse vídeo se vale a pena ou não comprar um notebook positivo Motion Q464B e quais são as circunstâncias que podem motivar você a comprar. Então eu convido a ficar comigo até o final, que eu vou te dar todos os detalhes. Então não pula, não adianta, fica comigo porque em algum momento pode ter alguma informação importante para você e se de repente você pular e até mesmo sair do vídeo, que eu não indico, você pode perder uma informação essencial. Então fica comigo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal para acompanhar mais assuntos voltados para a área de notebook, indicação e todos os detalhes, tá bom? Só lembrando que já tem aqui no canal uma análise técnica que eu fiz desse notebook do Positivo Motion 464B. Se você quiser depois conferir em detalhes tudo que eu apontei, que eu identifiquei e revelei, o link deve estar aparecendo no card e também tem aqui na descrição para você conferir. Agora eu vou para a página da própria Positivo, onde mostra todos os detalhes técnicos para a partir daí eu te dizer se vale a pena comprar ou não. Vem comigo. Muito bem, aqui aponta que ele vem com o processador Intel Atom Dual Quad-Core, na verdade, são quatro núcleos, Windows 10 Home, 4GB de memória RAM e 64GB de memória flash, na verdade é o armazenamento, o SSD, e mais 64 em nuvem, certo? E as outras especificações que eu detalhei no vídeo da análise técnica. Esses principais quatro pontos aqui é o que a gente vai identificar se vale a pena ou não. Primeira coisa, o Intel Atom é uma linha de processadores de entrada ou para configurações básicas e iniciais. Então, o que é que se aplica aqui? Você pode usar para leitura de PDF, para assistir vídeos no YouTube e também Netflix. Inclusive, esse modelo tem um negócio interessante, que eu vou mostrar na tela para você, que são dois botões, um para o Netflix e outro para o YouTube, que ao apertá-los ele já se redireciona para os sites respectivos. E aí, para essas características, leitura de PDF, documento, que já esteja no computador, documento online, coisas básicas e que não requerem poder de processamento. Então, se você quer rodar jogos, se você quer fazer outra coisa que exige poder de processamento, esse tipo de processador não é adequado para ISO e você vai, se sinto muito, mas você vai sofrer se caso quiser jogar, porque ele não tem a estrutura, a arquitetura dele não foi projetada para esse tipo de processamento. Ele vem com o Windows 10 Home, é uma coisa boa, porque o Windows 10 anterior a ele, que é o Language, ele não é muito bom, porque é limitado. O 10 Home, ele permite mais coisas, é bem interessante. Outro ponto que deve levar em consideração, que é 4 GB de memória RAM e não permite aumentar. Então, navegadores hoje em dia consomem muita memória. Então, se você abrir um navegador e abrir outras coisas, é provável que você enfrente alguns problemas de lentidão devido ao consumo alto de memória. Então, a memória vai ter que dividir entre o sistema operacional e os programas que você vai abrir. Então, tem que ter muita cautela nisso. E o armazenamento não tem espaço suficiente para a instalação de muitos programas. Primeiro porque, na medida que você instala o programa, vai ocupar espaço, você vai querer abrir o programa para usar, e aí vai requerer da memória RAM, e o processador não vai ter condições de executar. Então, para começo de conversa, esse notebook, essa linha de notebook, é indicada só para fins básicos. De repente, você não tem capital, não tem dinheiro para comprar um notebook um pouco mais robusto, com um desempenho mais forte, e precisa estudar, ler documentos, né? Que na faculdade, de acordo com a educação à distância, crescendo, envia os documentos para a gente estudar, ler. Então, esse tipo de tarefa se encaixa bem. Mas outras coisas, como editar vídeo, como jogar, inclusive, é o que muito se faz quando tem um notebook, não é um indicado para você. Eu não vou recomendar você fazer esse tipo de aquisição, se o seu objetivo é esse. É mais para coisas iniciais, coisas básicas, e para quem não tem muito dinheiro em comprar um computador, um notebook, no caso, mais forte. Aqui, uma visão de cima do notebook, ele tem uma cor bonita, um vermelho puxado mais para ovinho, digamos assim, né? Mais escuro. E um layout bonito, ele é bem fininho e leve também. E também tem a questão dessa novidade aqui, que eu achei interessante, que é a opção de você usar, ativar o modo numérico no touchpad. É um touchpad de 5 polegadas, e aí você pode usar os números em vez do teclado, que muitas vezes se confunde com a letra, a tecla F e N, para ativar os números. Então, fizeram esse procedimento aqui, no touchpad, onde você habilita o teclado numérico e faz o uso dos números através do touchpad e do próprio mouse. Portanto, você só deve comprar o notebook Motion Q464B, se a sua demanda não exigir poder de processamento. É só para a fase inicial de quem está começando ou não tem poder aquisitivo para comprar um notebook mais robusto. Ou então, para quem apenas vai fazer leitura de PDF, quem vai fazer acesso a filmes, né? Netflix, ah, eu quero um notebook só para ver Netflix. Então, eles enquadram nesse perfil. E a seguir, tem algumas recomendações de outros vídeos que outras pessoas estão assistindo. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri